Bom galera, aqui é a parte 1 aqui do vídeo, então você vem cá, abre o FSA caça, apareceu aqui todas as listas de todos os VAs, você clica aqui, AMG Air Minus Virtual, Show Select Company, beleza, aí apareceu aqui, deseja, esse aeronave está no aeroporto, de saída, você coloca assim, coloca aqui Depart Report, colocar BH aqui, aí no aeroporto, vamos colocar Confins aqui, por exemplo, e alternativa, vamos colocar BH, nível de voo que nós vamos, vamos aqui no Fly Level 052, que é 2 milímetros, pilot não troca, se você estiver voando com o Embraer 120, você coloca o Embraer 120, voando com o 145, 145, e assim vai, Flight Ata, você coloca aqui, AMG 6605, se no caso, o seu call swing for 6605, você vai colocar 6605, se for 6605, se for 6606, não sei lá das quantas, o registro da minha aeronave aqui, estou com o Mike Golf Eco, meu call swing aqui não mudo, se eu estou online na EVOL, se eu for fazer um online na EVOL, você tem que marcar aqui, porque estou online na EVOL, aqui, aqui é o número de cargas a bordo, seu aeronave, são 700 libras aqui, número de pessoas, eu sou aeronave, 30 pessoas, que é o máximo do Embraer 120, e aqui a data, a rota, os dados da rota, você coloca aqui, direto, de remates aqui, você coloca, OPR, Air Minas, Virtual, Coloca mais uma barra, coloca AMG 6605, o seu, o seu call swing na empresa, e a Start Log, depois que você deu Start Log, você fala, seu voo tranquilo, e quando você pousar, aí vai aparecer que, quando você ativar o Parking Break, vai aparecer que Stop Log, Bom galera, eu voltei aqui, então, fiz o voozinho, legal, aqui por exemplo, vou parar na pista aqui, para adiantar, mas você para no gate, tudo certinho, e aplica o freio de estacionamento no avião, ou seja, o Contro. Vou parar de aplicar aqui, Contro. Apareceu aqui embaixo, aqui ó, Parking Breaks, em vermelho, está acionado, você vem, abre o seu EFSA Caça, maximize aqui, aí vai aparecer, viu aqui ó, apareceu Stop Log, se você clica em Stop Log, aí vai aparecer, deseja, é, deseja, como é que se diz, finalizar, deseja finalizar esse log, você clica em Sim, depois vai aparecer aqui, todos os seus dados do voo, no caso aqui, durou 3 minutinhos, o Embraer, seu Cowsing, mais o número do voo, aí você clica em Accept Flight, Clicou em Accept Flight, você vem aqui, Flight Log, e clica Send Log, vai aparecer aqui, Pilot Number, do jeito que está aqui, você não pode mexer, se não der errado, vai aparecer o Pilot Number, você clica em OK, aí vai aparecer, essa janela aqui, com todos os pilotos, lá da, da Air Minas Virtual, ou seja, todos os pilotos, e suas horas, por exemplo, eu aqui, tenho 20 horas e 51 minutos, é, eu venho cá, e clico em OK, para enviar Log, deu Log Sent aqui, que o Log foi enviado, aí você pode fechar aqui, e se você for fazer outro voo, você tem que fazer o mesmo processo, é, espero ter ajudado, e os pilotos da Air Minas Virtual, e voos aqui, e voos aqui,